O mundo acabou e esqueceram de avisar a gente. Esse tal de Ricardo Barros, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, quer mudar a lei de improbidade administrativa pra permitir que um deputado possa contratar parentes. E ainda fala assim, qual o problema de contratar um parente se ele for competente? O problema é que vocês não são honestos e vocês jamais vão utilizar critérios técnicos. Vocês vão contratar parentes pra ganhar dinheiro público e quando for ler vai ficar por isso mesmo. Esse era o governo do fim da mamata. E ainda vai ter retardado que vai vir aqui falar que o PT fez, que o PT fez para de defender bandido. Esse governo é o governo da mamata.